Atenção você que assiste meus vídeos aí, eu tô aqui com o Zé Núnia, vou apresentar mais um vídeo pra você Quero aproveitar e mandar um alô pra você, o Daniel Geraldo, lá no estado de Goiás, na cidade de Brasabrante Lá no estado de Goiás, também pra Nazaré Neto, lá em Santos, São Paulo, que curte nossos vídeos aí, muito obrigado E também pra galera lá do Amapá, curtindo nossos vídeos aí, muito obrigado E aí Zé Núnia, manda um alô pra galera aí Zé Núnia Valorzão pra toda a galera do nosso Brasil aí, aqui na cidade de Carnaval Em todo o estado, né Melandro, que assiste nossos vídeos, né, aqui do município de Carnaval A galera aí do Chico Chico aí que tá ligado no nosso vídeo, aí a Frosquinha aí, toda a sua família aí assistindo nossos vídeos Valorzão pra vocês aí, que assiste nossos vídeos Toda a galera do mundo inteiro, né Melandro, que assiste nossos vídeos, né É isso aí, todas as pessoas que estão curtindo nossos vídeos aí, muito obrigado Agradeço a cada um que tá chegando aí, já são 11 mil inscritos aí, muito obrigado São 11 mil pessoas acompanhando a gente aí A gente fica muito agradecido E você que tá chegando pela primeira vez aí, gostar dos vídeos Se inscreva no canal e faça parte desse grupo aí, valeu? E vamos acompanhar o vídeo aí, tá certo? Mandar um alô aí pra galera aqui lá do São Bendito, aí lá do Pau da Conta Ainda Ana aí, do Elisabeth José C.D. lá na Ibiapina O pessoal aí lá do Inharé, Faveira, Carnaval dos Medeiros O pessoal de toda a região aqui de Carnaval Aqui do São Luís, aqui da região vizinha, tá certo? Também o pessoal aí do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte Lá em Santa Catarina, né Pessoal de Curitiba, do Paraná, lá do Seu Valci E a toda a galera aí que curte nossos vídeos aí, muito obrigado Pessoal lá no Maranhão, na Amazonas, né Lá no Tocantins Pessoal aqui no Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco É... Lá... Lá em... Pessoal na Paraíba, o pessoal curtindo nossos vídeos lá, muito obrigado, valeu? E tu, Zé, não tinha mais nada não? É, meu lado, tu já tomou meu mapa todo, meu lado Tu sempre tomou meu mapa? Tu sempre tomou meu mapa, as pessoas que eu ia falar, tu já falou Aí eu, mesmo que eu vá crescendo um pouquinho, alô Vamos aí pra Clê de Rodrigo, aí em São Paulo aí Mas sua família aí, seu esposo E o Arlindo aí, em Goiânia Brasília, é o Arlindo? Arlindo, seus garotos em Brasília E toda a galera que assiste nossos vídeos aí do mundo inteiro Que é em todo mundo, né? Tá no... Espanha, tu falou, Alemanha, sei lá onde foi É, o Lindomar Moreira lá na Inglaterra Também lá na... Dona Rosa na Alemanha E o Cauã lá em Portugal E também aproveitar a oportunidade de mandar um alô pro pessoal lá em Brasília Que é a Dona Ana, Lúcia, o Hélio e o Júnior Valeu, muito obrigado por assistir meus vídeos E não é nada, aqui tem uns dois garotinhos que assistem nossos vídeos aqui, rapaz Ele acha bom É o Eric, o Eric e o Elton O Eric e o Elton Valorzão pra vocês aí, dois garotos Valeu, muito obrigado aí Ah, rapaz, mas a forra que deve fazer limpar a mão da gente foi mesmo Faz tempo que eu estou atrás de um pau, vou fazer um pilão Eu vou... Mesmo assim eu não achei, mas eu vou ler as paredes qualquer aqui Pra não sacanear o Melado Eu já vi ele falar que... Tinha uma encomenda de um pau pra fazer um pilão Aí ele não entende de madeira Esse aqui ele vai se lascar Eu vou dizer que a madeira é pior que... Melhor que tem, ele vai cair na minha Eu vou inventar ele por cem conto Vou pedir cento e cinquenta, mas ele bota cem Aí eu vou sacanear ele Ele disse que tem uma encomenda de um pau pra um pilão Aí a pessoa tem que tirar, a pessoa dá o dinheiro a ele Aí vai dar certo, eu vou empurrar um fumo nele Que ele não vai sair nunca dessa tuba que eu vou empurrar nele Ele vai pensar que é um pau bom, aí eu vendo ele, aí ele se lasca Aí ele é quem vai se lascar, aí eu vou ganhar na frente Melhor que é que tu vai ter essa roupa de pau? Rapaz, eu vou narrando esse pau aqui pra não vender O encomenda desse pau, tipo um pilão É o pau melhor que tem papião É o pau doido por um pau desse que o pão O teu encomenda É, amanhã Bota no jogueira Mas peraí, peraí Peraí, eu tenho que ver se sai negócio Eu estou com ele no ombro aqui Eu posso ficar mais um dois minutos, uns três minutos com ele no ombro É mais uma espéria, bota no jogueira Não, mas não é eu que estou com ele no ombro Aí eu tenho que saber quanto é que você... Eu estou querendo duzentos quanto nele Duzentos? Eu dou cinquenta Que isso rapaz, eu saí de madrugada, desde três horas da madrugada Que eu fui no mato atrás desse pau aqui E a madeira melhor que eu tenho em papilão é essa aqui, cara Que madeira é essa? Tu não conhece... Tu não entende de madeira... Tu entende de madeira como? Pela vista? Ou pegando? Olha aqui, rapaz, deve ser bom mesmo Ah, tu entende de madeira pegando, né? Bora, bota no chão aí, tu quer cinquenta? Não, cinquenta... Cinquenta é pouco de marmelada Que eu saí três horas da manhã para ir atrás desse pau aqui E é o melhor que tem papilão é essa aqui, cara Rapaz, a mãe está doido por um pilão Bota no chão que nós faz negócio, rapaz E se nós não fazemos isso? Eu só tenho que olhar direito aqui Não, não senhor, você está vendo Você não já viu? Você... Eu estou com cento e cinquenta aí Eu estou com cento e cinquenta Olha aqui no chão aí, como é que é? Bota no chão aí, logo Bota no chão, peraí Peraí, peraí Peraí, mãe A gente está no chão aqui Bota aí no chão Bota aí no chão Aí você me paga logo aí Esse pauzão é bom mesmo Aí você me paga logo Me paga, me paga logo Peraí que você não me pagar logo aqui Aí, aí, aí Aí... Quanto é mesmo? Me dá cento e cinquenta Não, eu só dou cem Ih, rapaz, tu não dá isso aí mesmo? A mamãe tu garante que o pai é bom mesmo? Rapaz, tu não roula Eu disse que o pau é bom, cara Me deixe cem mesmo aí Que eu vou... Eu ainda tenho um cara de cor pra me... Pra me ajeitar, rapaz Vigado, viu? Vigado, vigado Vigado, vigado Rapaz, eu não quero que esse pau é bom mesmo? Vigado, rapaz Eita, uma pesca que eu tomei Foi o fumo do cão, olha Tem vergonha, meu povo Esse pau aqui não presta não Isso é um tronco de... Esse aqui é um tronco de pé de coco Oi! Ah, Zé, sem vergonha Isso aqui não presta nada não Cabo sem vergonha daquele Me enganou Isso aqui é um tronco de pé de coco Aquele cabo sem vergonha me enganou Ah, Zé, muito safado Um pilhão bom pra fazer pilhão é de pitombeira Não é de coqueiro não Pois é, Itarredaí Não presta nada, mãe Isso aqui não presta nada, mãe Isso aqui não presta nada Foi a... Quer dizer, não me enganou de novo Vou esperar ele aqui Para receber Me derrubar mesmo meu dinheiro Que isso aí não presta nada não Eu vou...